Pronto. Estamos aqui gravando. Então, boa tarde aí a todos e boa tarde a todas. Estamos aqui com o Gudi Eldson, ex-aluno da UESP, né, Gudi Eldson? Ex-aluno da UESP, aí aprovado em dois mestrados, não foi? Dois? Foi dois mestrados. Dois mestrados da Universidade Federal do Piauí e da PUC do Rio de Janeiro, né? O Gudi Eldson, bota aí modo de apresentação, certo? E me conta aí um pequeno trecho da tua trajetória dentro dessa situação da química, dentro da química e dentro da ciência, tá ok? Primeiro vou dar uma breve aqui, falando aqui sobre o meu percurso, né, até o mestrado e depois eu coloco na apresentação para a gente ver um pouco do que eu vou trabalhar durante esse período, né? Então, caro Alan... Caro Alan, como você falou, né, eu sou egresso da UESP, né, Universidade Estadual do Piauí, bem recente, né, já nesse ano, no começo do ano, eu tive um pouco atrasada a minha defesa por causa da pandemia e ficamos mais de um mês parados, acho quase, mais de um mês não, mais de um ano quase, assim, quase um ano parados, né? Então, né, para começar, quando eu escolhi a química, né, lá no ensino médio, já foi um desafio, né, porque você sai lá do ensino médio com várias perspectivas do que você quer fazer, você quer fazer ensino superior, se você quer fazer qual curso você quer fazer, então, sugesti todas essas dúvidas para a gente, né? Então, lá, quando eu estudei no ensino médio, no Instituto Federal aqui do Maranhão, né, na cidade de Mão mesmo, então, desde então, eu já tive esse apoio, né, para escolher o curso, né, teve um programa em que ele orientava a gente a qual curso você escolher, né, como se fosse para saber qual a sua vocação, e além disso, também, eu tive ótimos professores, né, durante o meu ensino médio, que também me influenciaram bastante, né, também já chegaram a me ajudar durante a graduação também, né? Então, a partir desse momento, eu fui fazer o vestibular também, já pensando em fazer química, né, então, eu acho que isso é importante, você fazer o vestibular já focado naquilo que você quer fazer, né, não adianta você só fazer o vestibular e botar, fazer o curso que der para fazer, então, já ficou essa ideia, não, vou fazer química, é uma coisa que eu gosto, e depois a gente vê o que vai dar, né, então, eu fiz o vestibular, passei em química, né, diretamente para a UESP, né, aí ficava aquela questão se eu poderia escolher depois fazer na UFIP, eu acabei fazendo na UESP mesmo, né, eu até agradeço a UESP, de certa forma, e foi um período muito bom que eu tive, né, então, eu consegui ali me destacar, no primeiro período, né, então, esse destaque em notas que eu falo, né, já foram bem importantes, porque no segundo período eu consegui uma bolsa de iniciação, né, e assim também teve um período também muito, vou falar difícil, vou falar corrido, né, eu acho que foi durante os três primeiros períodos da graduação, que poucas pessoas sabem, né, mas também eu fiz um curso em paralelo de química, né, só que era um curso técnico, né, acho que poucas pessoas sabem dessa história, foi um curso técnico, nem eu sabia dessa, então, assim, né, eu não vou falar assim, ah, eu estudei bastante, não é à toa que eu tirava notas boas, né, alguém fala assim, mas tu é inteligente, assim, inteligente a pessoa é às vezes, né, mas tudo tem um esforço ali por trás, mas que às vezes, na maioria das vezes, as pessoas não veem, né, então, durante um período ali de um ano, de dois anos, um ano e meio, mais ou menos, então, eu estudava durante a tarde e durante a noite, em um período de quase um ano, eu estudei durante a manhã, tarde e noite, né, onde se acelera só umas 10 horas, 11 horas, quando não tinha o que fazer da universidade, né, de trabalhos, né, então, foi a partir do segundo período que eu comecei a estudar nesses três turnos, porque na manhã fazem iniciação científica, tarde assisti a aula pela universidade e à noite assisti a aula do curso técnico, né, então, foi um período bem corrido, mas sou muito grato por esse tempo, testando sabendo, né? Não, e a iniciação científica? Então, a iniciação científica, né, ou nesse período, além do período muito corrido, foi um período que deu muito certo para mim, conseguir manter as notas muito boas, né, conseguir desenvolver um projeto de iniciação científica, por mais que no início você chegue meio perdido, né, na iniciação, quando foram me escolher, né, que eu ainda não falei, quem me escolheu, me convidou, na verdade, o professor Francisco D'Aixagas, né, o doutor Francisco D'Aixagas, mas... Vugo Chicão, é o Mano F, é o Mano F, conhecido também no mundo do rap, o Chicão foi um dos fundadores do rap, no estado do Piauí, eu tenho uma entrevista com ele, ele era conhecido como Mano F, poucas pessoas sabem isso, mas vai me explicar tudo isso daí, Mano F. Mano é bom, lá no Amazonas é bom, viu, o homem também é da Capoeira. Da Capoeira, jogador de futebol, dizem que ele foi o melhor atacante, o melhor atacante lá do doutorado e do mestrado, lá da USP de São Carlos. O Mano é bom. Assim, dizem as lendas, né, dizem as lendas. As lendas, né. Comparado até o Romário. Medito, na altura, né, a altura é parecida. É, mas pode continuar. Falou sem especialistas, né. Não, pode continuar, Rodrigo. Então, né, então, durante esse período eu recebi muito bem o convite do professor Chicão, apesar de, naquele momento, né, eu não sabia muito bem do que se tratava, ou uma iniciação científica, eu não sabia muito da importância. Querendo ou não, naquele período você vai pela Bolsa, né, porque é uma forma de você se manter na universidade, né. É, a Bolsa, né, cara, quanto é que estava a Bolsa já, É, o CNPq? É, o CNPq? É, o CNPq. Então, receber durante o quê? Os três anos e meio, o Bolsa CNPq, de dois pibis, era em torno de 400 reais. Não é, assim, vou dizer que é muito, né, que também como... A Bolsa é aquela coisa que dá para o cara se manter dentro da universidade. Principalmente aquele cara que vem de baixa renda. Exatamente, né. Como muita gente dizia, é ruim com a Bolsa, mas é pior sem ela, né, porque a Bolsa era pouco, né, mas ela ajudou bastante durante esse período, principalmente para me manter só estudando, né. Então, passei esse período só estudando. Então, fiz uma iniciação científica, né, lá no laboratório, né, onde eu conheci o Alan, né, que está aqui me entrevistando agora. E também onde eu conheci várias outras pessoas, né, que me ajudaram durante esse processo de graduação, né, durante essa caminhada. E também de pesquisa, né. Então, foi lá que eu me encontrei para a pesquisa, onde eu decidi o que eu queria fazer, né, que era uma pós-graduação. Então, lá, nesse período que eu passei lá, eu aprendi muito com todos, né, eu acho que também posso ter ajudado algumas pessoas também, né, que já ajudaram, né. A vida é assim, você ajuda as pessoas e as pessoas te ajudam, né, não adianta querer andar sozinho, porque aí é muito difícil, né. Então, lá eu conheci pessoas muito boas, né, tanto boas como pessoas, também como boas como pesquisadores, né. Então, acabou me ajudando bastante, né. Então, após esse período, né, de iniciação científica, que foi em torno de dois, dois a três anos e meio, por aí, não me recordo agora. Então, logo após, eu comecei a fazer uma TCC também naquela área, né. Então, durante a graduação todinha, eu estive envolvido em pesquisa, né. Tanto nos períodos iniciais, também nos finais para fazer a minha, o meu TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, né. Sim. Então, teve um pouco de atraso para apresentar, mas foi por causa da pandemia, né. Então, já estava com o projeto bem encaminhado, já, para a defesa. A pandemia acabou, que adiantando, adiantando não, né, adiando um pouco, né. Então, nesse período, durante a pandemia, o que foi que eu fui buscar? Como eu já tinha essa média de fazer uma pós-graduação, então, bora lá, arrochar e estudar, né. Bora ver aqui os assuntos, ler os editais aqui que vão abrir, os editais que já estão disponíveis. Então, fui lá, peguei as provas da UESP, peguei prova da UF, da UFC, né, que já era uma inscrição que eu ia fazer para seletivo de mestrado, né. Cara, passei um mês na UFC. Um mês no meu mestrado na UFC. Um cara lá me convidou para ir lá e tal. Eu fiquei na casa de um parente meu, um rapaz, foi o período mais conturbado, assim. Porque é o seguinte, o pessoal tem uma ideia, assim, ah, Fortaleza e tal, coisa bonita e tudo mais. Mas quando você entra para dentro da cidade, rapaz, eu fui para a periferia, não fui para a parte rica da cidade, não, eu fui para a periferia da cidade. Meu amigo, eu sofri lá no bairro São José, perto da Messejana. É uns bairros que tem lá. Rapaz, perigoso, moço, perigoso. E aí eu sofri muito, cara, quando eu chegar na universidade, era três ou era duas conduções, cara, quando eu chegar na universidade, porque a cidade era muito grande. E aí eu já estava acostumado àquele ritmozinho ali na cidade de Teresina, pequeno, eu morava perto da universidade, tudo mais, da UFPI, na época do mestrado. Então, assim, eu sofri, cara, na UFC, sofri para caralho. Mas, assim, deu certo, entendeu? Deu certo, né? Deu certo, mas eu sofri, cara. Ah, para pesquisar o bicho. Mestrado, doutorado, piano, sofre, ó. Mas é assim mesmo. Mas é assim mesmo. Vamos lá, Rudião. Estou me preparando aqui, né? Sim. Então, durante esse período, né, teve um período também, né, que eu fiquei fazendo estágio aqui na secretaria aqui da cidade mesmo, né? Sim. Estágio na secretaria de meio ambiente. Então, também foi uma parte bem legal da graduação, né? Além também das experiências como docente, né? Que eu participei da residência pedagógica. Então, assim, de certa forma, eu consegui aproveitar bem minha graduação, né? Eu participei de todos os programas que eu consegui, né? Então, foi um ganho também de experiência, né? Sim. Então, seguindo, né, eu continuei, comecei a estudar, né? Na verdade, eu continuei a estudar, só que agora com foco no mestrado, né? Sim, como é? Então, eu peguei essas provas, né? Ainda nem sabia da PUC ainda, nesse período, né? Nem sabia da PUC. Comecei a estudar as provas e tal. Então, o primeiro que surgiu foi o seletivo da UFC. Só que esse da UFC eu não fiquei sabendo. Passou despercebido, né? Que era um dos que eu já iria fazer. E acabei perdendo pelo descrição e quando eu vi já tinha saído, né? Então, eu foquei na UFIP, né? Primeiramente. E na UESP. Então, eu vou começar a estudar aqui. No meio período surgiu também o edital da PUC, né? Sim. Então, o da UESP até então não tinha saído, né? Que demorou mais, né? Que foi o último a ter saído. Então, aqui, eu vou focar na UFIP e na PUC, né? Peguei os assuntos, né? Que são cobrados. E eu bora estudar. Pegar livro, responder questões. E tudo isso, né? Então, eu peguei... E chegou o período das provas, né? Então, eu já estava ali um tempo já estudando. Mais de meses, né? Estudando. Então, bora lá. Fazer a prova da UFIP. Peguei e fiz a prova da UFIP. Eu acho que coloquei em terceiro lugar. Se eu não me engano. Na prova escrita. Foi terceiro. Da UFIP. Da UFIP, né? Boa colocação, cara. Foi uma boa colocação. E, se eu não me engano, ficou empatado com a pontuação do terceiro. Eu não lembro se eu fiquei em terceiro ou foi quarto. Mas as pontuações dos primeiros foram bem próximas, né? Então, nesse período, eles ainda não tinham ofertado a bolsa, né? Porque ainda não tinha saído o resultado final. E, até então, eles vão oferecer a bolsa, acho que, em torno de agora, né? Sim. Mas já está uma previsão de bolsa já para a UFIP, né? Certo, certo. Então, fiz também a prova aqui. Mas tem poucas bolsas, né, cara? Devido a esse período que nós estamos passando aí de recesso econômico, toda essa situação. Mas, infelizmente... Corte na área de pesquisa. Corte em todas as áreas aí. Eu acredito. Infelizmente, temos poucas bolsas. É verdade, isso, o corte, né? Que está acontecendo. E pior que não é só aqui no Piauí, né? Não, é geral. Agora, com as regiões mais carentes, tipo a nossa, o corte é muito mais significativo. E a gente sente mais, né? É, a gente sente mais, cara. Então, ali na seleção final da UFIP, né? Eu acho que colocado em terceiro lugar, empatado com o segundo. Sim. Na classificação final, já, né? E nesse período também eu já tinha feito a prova da PUC, né? A prova da PUC, eu acho que era em torno de 50 candidatos. Eu fiquei em nono, né? Era 12 vagas, se eu não me engano. Certo. 12 vagas com bolsa, né? Eles lá já especificavam os candidatos que tinham as bolsas, né? Então, eu fiquei em nono na colocação final. Na entrevista, coincidentemente, quem me entrevistou era a pessoa que almejava para ser meu orientador, né? Isso já foi um facilitador. Então, a partir desse momento, era um período ali que eu ia ter de um mês e meio para decidir. Se eu ia para a UFIP ou então se eu ia seguir lá para a PUC do Rio de Janeiro, né? Então, chegou esse período de inscrição e tudo. Eu conversei bastante com o orientador da PUC, né? Ele mostrou um desejo muito grande de contar comigo lá na equipe do laboratório dele, né? No grupo de pesquisa. Então, me apresentou projetos, me apresentou o grupo em si, as linhas de pesquisa que ele atuava dentro da própria linha dele, né? Na área dele. Então, ele foi assim, meio que me conquistando, né? Ele foi me apresentando ali os trabalhos e o que eu poderia fazer. E eu acabei escolhendo o Ipapuque, né? Eu li o currículo também do professor, muito bom, né? É, o cara é pesado. O currículo do homem lá tem até a NASA, para ter ideia. O cara é pesado. O cara é pesado. O homem é bom, né? Então, não se desmerecem na UFP, né? Então, mas naquele momento... Mas também tem aquela questão, cara, que é o seguinte. Por exemplo, orgânica é muito bom, tá ligado? O UFP é muito bom. Orgânica tem muito cara bom em orgânica, certo? Mas, por exemplo, química computacional. Química computacional, se eu não me engano, não tem nenhum professor aqui que atua mesmo naquela área de química computacional dentro da universidade. Então, eu fiz lá. Então, a química computacional dentro da UFP, ela deixa muito a desejar, entendeu? Muito a desejar. Pode ter alguns caras ali que têm algum conhecimento, mas a nível de formação eu não conheço, certo? Sim, entendei. O química computacional que tem hoje, assim, tem o Ricardinho, que é da UFP, cara, é excepcional na área de dinâmica molecular. Ricardinho é top de linha. E o que a gente conhece, o Chicão, né? Que é mais essa parte de estrutura eletrônica, essa parte de DFT, toda essa parte mais quântica da situação. O Chicão, ele atua mais nisso daí. O Ricardinho mais... Mas são de instituições diferentes. E até assim, a gente teve até, assim, essa vivência, né? De saber que alunos da UFP, né? Viam lá para a UFP procurar a gente, né? Isso. Então, para falar assim, no Piauí a gente não tem, assim, um grande nome, assim, da química computacional, pelo menos em Teresina, né? Não conheço. Nosso grande nome que a gente tem é, como tu falou, o professor Ricardo, do UFP. UFP. E o professor Chicão, né? O nosso querido professor Chicão. É, esses dois aí. O Ricardinho na área de dinâmica molecular e o Chicão mais nessa área de quântica. Certo? E aí tu optou pela APUC. Eu optei pela APUC. Então, nesse momento ali, pesou o currículo do professor, pesou a estrutura também, né? E aí tu vai pagar também disciplinas voltadas mais para essa atuação, né? Com caras especialistas na área. Exatamente. Então, tu vai ter um nível de conhecimento bem maior. Então, ali ele me apresentou os laboratórios, né? Então, foi algo que me deixou muito feliz, né? Saber que tem uma pessoa que quer contar contigo, então isso também já é um ponto muito importante, né? Que pode te influenciar, assim, bastante para uma escolha, né? Como não tinha conhecimento de ninguém da UFP, então já foi um ponto a mais, né? Então, eu escolhi fazer lá na APUC, né? Mas hoje tu tá fazendo tudo online, né? Online, né? Devido a essa situação da pandemia. Devido a essa situação. Tu assiste as aulas aí de Timor e os caras estão andando lá no Rio de Janeiro, lá na APUC. No Rio de Janeiro. Entendi. Mas quando passaram toda essa situação, partiu para lá. Partiu no Rio de Janeiro, né? Entendi. Me mostra aí agora um pouco do teu trabalho. O que, né? Pois mostrar aqui... Eu sei que tu tem muita coisa para fazer, certo? E não tomar tanto teu tempo. Então, mostra aí teu trabalho para o pessoal ver. A gente já viu toda essa explanação. Então, vou apresentar um pouco aqui do meu trabalho, né? E aí, eu tô aqui, cara. Também eu tô na... Eu tô na pressa aqui também. Não é nem assim. Eu tô de boa, mas é por causa que eu te falei, né? A minha esposa saiu. O meu outro menino. E aí, eu tô com o menorzinho aqui. E minha menina tá ali com ele por enquanto. Enquanto ele tá dormindo um pouquinho ali. Já, já eu tô indo para lá para ver como é que tá o meu trabalho. Tá certo. Então, né? Como eu estou bem no início, né? Do programa de mestrado. Então, aqui eu vou apresentar para vocês uma breve descrição, né? Do que eu tentarei fazer nesse período de dois anos aqui. Estarei na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Então, como eu já falei para vocês, né? Eu me chamo de Elcio Santos Silva. Como fui bem apresentado pelo nosso amigo Alan. E eu vou ser orientado pelo professor doutor André Silva Pimentel. Ok. Então, o trabalho que a gente está propondo nesse momento, né? É intitulado como Estudo à Interação do Peptídeo ATN-161 com integrinas e o seu potencial terapêutico contra o Sars-CoV-2. Bacana. Beleza. Então, para começar a falar um pouco sobre esse trabalho, eu fiz uma busca muito simples, né? Eu entrei lá no Google Acadêmico e eu peguei o ano de surgimento do Sars-CoV, né? Que também é chamado de Covid-19, que foi lá em novembro de 2019. E fiz uma busca entre esses anos, 2019 e 2021. Até então, foram publicados cerca de 17.400 trabalhos, né? Eu estou nesse meio aí, viu? Estou nesse meio aí. Acho que tem uns dois trabalhos nesse meio, né? É. Então, quando você colocar a palavra-chave lá, Sars-CoV-2, ou então Covid-19, você vai encontrar em torno de 17.400 trabalhos, né? Quando você retira também aquelas citações, né? Então, para falar um pouco sobre o Sars-CoV, o que já conhecemos do coronavírus, que também é chamado, né? Ele é dessa família Coronaviridae, né? Que são dos vírus de coroa. Até por isso tem esse nome de coronavírus. Onde apresenta mais variados tipos de vírus, né? E onde a gente pode destacar três, né? Que é o Sars-CoV, né? Que agora estamos começando a chamar de Sars-CoV-1, o MERS-CoV e o Sars-CoV-2, né? Então, a gente pode até olhar assim, ah, mas por que Sars-CoV-1 e Sars-CoV-2? É porque as estruturas tridimensionais das proteínas são muito parecidas, né? Estão sofrendo apenas algumas modificações. E esse Sars, ele vem a entender, né? Como significado, literal, que é a síndrome respiratória aguda severa. Já o MERS é a síndrome respiratória do Oriente Médio. Então, tem mais do que esses três tipos de vírus, né? Dessa família. Mas esses são os que estão em destaque pelos estudos já apresentados na literatura. Todos são coronavírus. Todos são coronavírus. É o sério, não quero. Então, desde 2019, né? Tem apresentado vários estudos, como já comentei com vocês, mais 17 mil trabalhos publicados. Em torno desses trabalhos, né? A sua grande maioria é para um inibidor, ou então alguma molécula que atue como um protetor contra esse vírus, né? Que seria no caso de vacinas, né? Ok. Então, a partir do ano de 2020, né? Que já foram aprovadas em torno de 14 vacinas em todo o mundo, né? Então, já poderiam ser, as pessoas ser imunizadas com essas vacinas. E também temos um dado que indica que 91 vacinas estão em fase clínicas. Além de mais de 100 vacinas que estão em fases laboratoriais, né? Que seria ali estudos experimentais, em vivo, in vitro, entre outros. Estudos computacionais também. Certo. Então, apesar da gente já ter essa quantidade de vacinas, que são 14, né? E a imunização ter começado de forma eficiente apenas no ano de 2021, agora que a gente tem 5% da população mundial vacinada, ou totalmente vacinada. Por que eu coloquei totalmente vacinada? Porque tem vacinas que têm dose dupla, né? Tem vacina que têm dose única. Então, a pessoa só está totalmente imunizada quando ela toma essa dose total. E para uma vacina de duas doses, seria as duas, né? E de uma seria uma. Então, esse 5%, para você ter uma ideia, é cerca de apenas 390 milhões de pessoas. Onde a população mundial, né? Indica que é em torno de 7,7 bilhões de pessoas. Então, é um percentual muito baixo, né? Então, durante esse período, né? De 2019 a 2021, já foi registrado que a letalidade desse tipo de vírus no mundo está em torno de 2,8, né? E como o meu trabalho é um pouco voltado também para o Rio de Janeiro, então eu peguei esse dado referente ao Rio de Janeiro, que é um dado fornecido pela Secretaria de Saúde do Estado, né? Que indica que está em torno de 5,8 no Rio de Janeiro. E já está um índice acima do índice mundial, né? Ok. Então, recentemente, apesar de vários estudos, né? Só recentemente que foi aprovado o primeiro medicamento contra o Sars-CoV no Brasil, aprovado pela Anvisa. Isso se chama o medicamento de Redenzivir, que ele já era bem utilizado em outros países, né? Então, apesar de termos vacinas e termos alguns medicamentos contra o COVID, ainda não satisfaz o período que estamos passando, né? Que é uma crise que pode ser também colocada como uma das maiores da história da humanidade, né? Mas o Desivir é caro, não é caro? Ele é caro, é Desivir. É caro, ele não é, assim, de acesso fácil para qualquer classe de população, qualquer classe dentro da sociedade, não. Ele tem que ter um determinado poder aquisitivo, né? Sim. Então, o que a gente procura, né? É mais alternativos também para o combate ao Sars-CoV, né? Certo. Beleza. Então, para a gente entender um pouco como funciona esse mecanismo de infecção, creio que é importante saber um pouco também do mecanismo de entrada, né? Se vocês olharem aqui no cantinho, né? Eu coloquei aqui também uma descrição de como é a estrutura desse vírus. Só um momento, tomar um pouquinho de água. Então, como muitos de nós já sabemos, ele se trata de um vírus envelopado, né? Então, até por isso, ele possui uma camada, uma membrana, né? Que é uma camada lipídica, que é uma membrana lipídica. Então, essa membrana lipídica, que tem uma solubilidade ligada mais a fatores, fatores de hidrofobia, né? Que não tem um lado polar da coisa, né? Até por isso que o detergente chega a ser eficiente. Também o álcool seja ser eficiente quando você vai lavar as mãos, né? Porque como o sabão, ele tem essa afinidade tanto pelo lado polar como um lado apolar. Então, ele consegue destruir essa membrana e assim deixando expor toda a carga viral que também, depois de alguns minutos, ela chega a se degradar, né? Então, voltando um pouco à estrutura do SARS-CoV, né? Temos também aqui a proteína spike, ou então, proteína de pico, que é o que dá essa aparência de coroa, né? São proteínas que são chamadas proteínas de pico, né? Fazem parte da subunidade S1, que é um dos domínios de ligação do SARS-CoV. Que são hoje conhecidos como spike. Spike. Se eu não me engano, spike em inglês quer dizer espiga, ou não? É isso mesmo. Não é espiga? Spike? É espiga. É espiga. Então, aqui também temos o envelope, né? Que é que é colocado como envelope proteína, ou então, proteína E. E também tem essa proteína, que seria a proteína M, que seria da membrana. E também tem o núcleo proteína, onde fica todo o conteúdo do vírus, né? Que seria o RNA genômico. Ok. Então, aqui, para a entrada desse vírus na célula humana, é necessário que ele tenha um receptor. E a literatura indica que um dos principais receptores desse vírus é o AC2, ou então é o AC2, em português, que é a enzima conversora de angiotelcina, né? Ok. Então, a partir desse momento, você vai ter aqui a partícula do vírus, que ela vai ter uma interação com esse receptor chamado de AC2, né? E a partir desse momento, ele se liga a esse receptor e após ocorre uma protease, um processo de protease, que é a ativação dessa ligação pela protease transmambrenar serena 2, né? Ok. Após essa ativação, há uma mudança conformacional que você deixa, no caso aqui, a subunidade S2, que é composta pelo HR2 e o HR1, exposta, né? Que é uma mudança conformacional que tem. Certo. E você vai ter o processo que é chamado de ancoramento. Então, nesse processo de ancoramento, ele consegue introduzir os peptídeos na membrana e, a partir dessa introdução, você vai ter o período de fusão dessa partícula viral com a membrana humana, no caso, né? Então, esse período de fusão, ele pode acontecer tanto depois da endocitose, como também ele pode acontecer direto quando você tem uma mudança conformacional, né? Uma mudança da geometria dessas estruturas HR2 e HR1, que elas são transformadas em uma estrutura chamada de 6HB, que é um facilitador da fusão entre a membrana da partícula viral e a membrana do ser humano. Então, a partir disso, ele consegue entrar na célula, né? A partir dessa fusão. E a replicação ocorre quando a enzima de degradação de proteínas ativa ativa essa partícula viral, né? Então, a partir desse momento, ele consegue liberar o RNA genômico, né? Então, ocorre os processos de reconhecimento desse RNA e tradução. E, por seguinte, você consegue a replicação desse vírus dentro das células, né? Então, a partir desse momento, ele consegue depois replicar o vírus e sair da célula, destruindo essa célula e também começando a infectar novas células. Como eu falei um pouco sobre a HR2, né? É importante também ter uma noção do papel que ela desempenha também nesse mecanismo. Se a gente voltar um pouquinho mais atrás, né? Você vai ter que no fígado ele é produzido o que é chamado de angiotensinogênio e lá nos índices é produzido uma enzima chamada de renina. Quer ter a junção entre o angiotensinogênio e a renina, você vai transformar-se num hormônio que ele é chamado de angiotensino 1, né? Ou angiotensin 1. Esse angiotensin, né? Ele se liga a uma dessas enzimas conversoras de angiotensina, não necessariamente a ACE2, né? É uma ACE. E a partir desse momento ela é convertida no que chamamos de angiotensin 2. Esse angiotensin 2 ele tem como uma das suas funções a vasoconstrição. Além de também a partir desse momento que ele é convertido ele também faz um bloqueio de sais nos rins. Então, beleza. Então, quando você tem um angiotensin 2 qual é uma ativação? da estrutura chamada de AT2-R1. Certo. Que ela é responsável pela ativação de células da imunidade, né? Então, vai ocorrer logo após um processo que é uma função regulatória que ocorre que é a conversão de angiotensin 2 e angiotensin 1,7, né? Quando ele entra na ACE2. Esse angiotensin 1,7 ele tem uma função que é o contrário da função do angiotensin 2. que é a vasodilatação onde você vai ter na vasocontrição um aumento da pressão arterial e na vasodilatação uma diminuição da pressão arterial. Então, eles se apresentam como importantes nessa função de regulação. Então, quando você vai falar da enzima conversor de antelcina você vai ter também vários medicamentos que são ligados a ela principalmente pela função de controle da pressão arterial, né? que são chamados dos ACI, né? Que são os inibidores da enzima conversor de antelcina, né? Que são pra fazer o controle da pressão arterial. Beleza, então quando ocorre a fusão desse vírus com a célula primeiramente ele tem a ligação do vírus com essa enzima chamada de AC2, né? O que ocorre? Como a gente já conheceu o mecanismo, né? Quando o vírus se liga na AC2 você meio que desregula a conversão de angiotensin 2 e angiotensin 1,7, né? Então, essa é uma das hipóteses. Então, ao fazer isso você pressupõe-se, né? Que ele não consegue converter angiotensin 2 em angiotensin 7 então você vai ter uma desregularização da pressão arterial que é um dos efeitos, né? que torna os estados graves de pessoas que têm problemas de pressão quando elas são infectadas pela COVID, né? Interessante essa parte aí, ó, Rudi, uma explicação, né, cara? Do porquê, né? Na verdade, isso aqui é uma hipótese do porquê que acontece, né? Então, quando você tem apenas a produção a conversão de angiotensin 1 e angiotensin 2 você vai ter uma sobrecarga nesse AT2-R1, né? Que você vai ter uma ativação das células imunes em alta concentração e isso vai gerar uma lesão nos pulmões, né? Opa, deixa eu passar aqui pra frente. Então, quando você tem essa ativação exacerbada da angiotensina 2 na presença de Sars-CoV você vai ter uma lesão no pulmão e é importante saber que a ACE2 ela está presente nos alvéolos, né? E o alvéolo do tipo 2 ele é importante para a regenerização dos próprios alvéolos, né? que seria no reparo do alvéolar, né? Que seria a troca desses tecidos. Então, quando você tem essa meio que inibição ou presença de Sars-CoV na ACE2 então você vai ter uma grande influência no reparo do alvéolar que também por isso que se torna um caso grave, né? Poderia ser uma das explicações dos casos graves para a pessoa que tem problemas de hipertensão, né? Então, ele ia ter já um problema que seria a influência desse controle da agentecina 2 e também seria um dano no... seria uma forma de não ter o dano como é que posso dizer? Não ter o dano ter o reparo do dano ao alvéolar por ter também um aumento da concentração dessas células imunes, né? Que depois liberam o que são chamadas de teosinas. Então, as hipóteses é que isso pode ser ocorrido tanto por o ácido ou o ácido está ligado diretamente ao Sars-CoV então ele impede que seja produzido o agentecino 7 como também pela... pela forma que o... que o Sars-CoV entra na célula e ele também acaba degradando a célula, né? Tendo a destruição da célula. Sim. E de certa forma é importante dizer porque em pessoas jovens e pessoas idosas até um certo tempo, né? Agora eu acho que até menos, né? Porque o vírus ele vem se modificando mas a princípio nos primeiros casos, né? Pessoas com uma idade assim mais jovem, né? Eles tinham os sintomas mais leves, né? E uma explicação que poderia ter pra isso era a presença de mais receptores ácidos do que em pessoas idosas. Então, a desregularização desse processo seria maior em pessoas idosas. simplesmente pela presença menor desses receptores. Beleza. Então, falando um pouco agora das integrinas que também é uma parte que a gente deve estudar desse processo eles aparentam, né? Aparentam ser um receptor também para o vírus. Mas por quê? Porque quando você compara o Sars-CoV-1, né? Com o Sars-CoV-2 as estruturas são muito parecidas, né? E ele tem o que chamamos de domínio RGD, né? Então, esse domínio RGD é por onde esse vírus se liga à superfície do receptor. Então, sabendo disso, como eles apresentam apareces muito similares de forma estrutural, então, cria-se uma dúvida de por quê que esse vírus ele tem um poder de infecção maior do que o Sars-CoV-1, né? O Sars-CoV-2. Então, uma das alternativas para essa explicação seriam as entradas alternativas ao Sars-CoV-2, que é também o mecanismo de entrada para a Sars-CoV-1, né? Então, uma dessas alternativas seriam receptores de integrinas, né? Que são receptores de superfície celular e adesão celular e são formados por subunidades alfas e betas e também eles apresentam uma região que é chamada também de domínio RGD, o que dá a eles também, né, uma afinidade pelo esse sítio de ligação do Sars-CoV, né? Da proteína de pico, né? Então, também podemos citar que tem a a integrina alfa-5 beta-1 que ela tem uma família que está intimamente ligada a S2, né? E também seria uma das hipóteses que poderia ajudar na entrada do Sars-CoV. No único vírus você tem essa complexidade de proteínas, né, cara? Sim. Aí o que acontece, né, meu caro Alan? Então, o que a gente vai tentar estudar é isso, né? Aqui, na verdade, A, B e C são hipóteses de como o vírus pode entrar na célula, né? Então, as integrinas elas meio que facilitariam ou por elas ajudarem na entrada como acontece no B ou por elas seriam receptores ou seriam um meio alternativo, né? Então, um receptor a mais que poderiam receber esse vírus a partícula do vírus ou na C que seria a hipótese de que ele pode o vírus pode entrar tanto pela integrina que aqui no caso está em de verde e de verde, né? Que seria as estruturas alfa-beta, né? Como também pela S2 que aqui está em vermelho. Então, se você apresentar todas essas hipóteses, né? Você pode ter várias formas de entrada desse vírus. Então, é mais ou menos isso que a gente vai buscar entender nesse trabalho, né? Ok. Beleza. Então, falando um pouco sobre esse inibidor ele já é um inibidor que é bem estudado, né? Que é o peptide ATN1 ATN161, né? Ele é um peptide bem estudado mas para outras finalidades que ele é um inibidor de integrinas, né? Então, ele já tem alguns estudos que já estão na fase de ensaio clínico de fase 1 de câncer, né? E também a partir desses estudos foi comprovado que ele tem uma baixa toxicidade, né? Esse rapaz aí ANT161, né? Exatamente. Que é um peptíde, né? Um peptíde antiviral. Então, no ano de 2021 foi publicado um estudo in vitro em que esse peptídeo ATN161 ele tinha uma capacidade muito grande de diminuir a carga viral dos vírus em células em uma cultura de células, né? Já no mesmo ano de 2021 o mesmo grupo publicou também um estudo em vivo que seria em ratos, né? Que também postou um potencial muito bom para a diminuição da carga viral de SARS-CoV nas células. Então, um outro fator importante, né? Da gente saber sobre esse peptídeo é que ele é um derivado da fibronectina mas o que isso quer dizer? Como ele não é um derivado da RGD então ele não atua no mesmo domínio e que atua a S2 spike, por exemplo. Então, ele pode ser classificado como inibidor não competitivo da ligação da integrina com a spike porque ele não vai atuar nesse domínio RGD, né? Ok. Então, a gente pode dizer que ele vai atuar como antagonista. Ele se liga num sítio vizinho, né? Num domínio vizinho e acaba inibindo a ligação entre o spike, por exemplo e a integrina porque ele faz uma mudança conformacional e que, de certa forma não vai ter mais aquela interação acaba inibindo. Ok. Então, o estudo lá de Bendfield, né? Ele propôs, né? No caso que seria seria que a alternativa B, né? Em que o vírus ele vai entrar tanto pelo pelo A2 como pelas integrinas e que ele sabendo que tem dessa inibição dessa ligação entre a integrina e a acidose e a integrina e a spike ele pode ter uma inibição dessa entrada viral e assim você pode acabar com a infecção meio que acabar, né? Na verdade, você vai prevenir com que as células que outras células possam ser infectadas, né? Então, os objetivos que a gente vai vai ter, né? Uma coisa até assim que a gente está definindo ainda, né? Que é obter primeiramente a conformação de menor energia do Atene-161 com o programa de Machine Learning RD Kit, né? Ok. Indicar o domínio de ligação entre o peptide de Atene-161 e as proteínas spike e glicoproteína as 2 e as integrinas que é alfa 5, beta 1 alfa 5, beta 3 e o complexo formado por elas também, né? Então, será realizado dados de doc molecular do peptide com as proteínas e serão obtidas as melhores postos de interação entre o Atene-161 e as proteínas alfa. E após isso, será realizado um cálculo de dinâmica molecular para obter-se a energia livre de ligação através dessa simulação com o Gromax. Vai ser o Gromax, né? Isso, vai ser o Gromax. Ok. E o trabalho que a gente também pretende fazer é análise das trajetórias da simulação de dinâmica molecular com o PAEMA, que é um programa de Machine Learning, né? O Machine Learning é uma forma de programas, né? Que é em Python, né? Programação em Python que você pode utilizar através do Google Collab, né? Que é um servidor que você tem acesso a computadores, né? E você pode realizar o cálculo apenas online, né? Então, ele é uma ferramenta nova assim que a gente está tentando utilizar agora, né? Assim como o RD Kit também. Bom demais, cara. Bacana, ó. Bacana. Então, para falar um pouco sobre o dock molecular eu trouxe aqui dois exemplos de como acontece, né? Se a gente olhar aqui para esse lado, né? Você vai ter aqui em vermelho que seria um ligante. Certo. Em vez de ser a posição inicial dele, né? Então, no cálculo do dock molecular ocorre o seguinte. Você posiciona um ligante e se o dock for local, né? Seria um dock com as coordenadas do sítio ativo você vai ter que esse ligante ele vai ter as conformações e suas poses que seriam as formas de contorno dos ângulos, né? Dos ângulos de edros desse ligante. Ele vai se contorcer dentro dessa região aí, né? Isso. Já se você fazer um docking global, né? Que seria quando você não conhece o sítio ativo ele vai fazer todas as mudanças conformacionais e de posição por toda a proteína, né? Ok. Então, aqui você vai perceber que no dock molecular ele vai ter a proteína como de forma rígida, né? Ela não não tem a flexibilização pra ter mudanças conformacionais. Aqui você também pode ter um dock de proteína proteína também, né? Como é que é chamado isso daí? Só docking? É, dock proteína e proteína. Pronto. É dock. É só isso. É um docking também. Isso aqui a gente chama de proteína e proteína porque é a forma de ligação, né? É uma ligação entre proteína e proteína, né? Ah, entendi. O lugar seria proteína ligante. Eu nunca fiz um dock desse tipo aí, mas eu tenho alguma explicação quando você, por exemplo, normalmente a gente pega um dock entre um ligante e um sistema proteína. Agora, proteína, proteína eu nunca fiz. Sim. Tem alguma explicação do porquê isso daí? Sim. Na verdade, por exemplo, quando você quer saber pra inibir o spike, por exemplo, a ligação spike é S2. Você tem que saber mais ou menos quanto é a energia que requer pra ele se ligar, né? Ah, duas proteínas. Entendi. Então, você faz uma simulação entre a ligação spike e a S2, você vai saber ali quanto de energia gastou pra ocorrer essa ligação. Se você quer se ligar a spike, você tem que ter uma energia menor pra que não ocorra essa opção da S2 spike, por exemplo, né? Tá ok. Então, aqui você pode colocar quais seriam os resíduos da interação, tanto pra proteína como pra proteína que vai se ligar, né? E você vai ter essa interação aqui também, né? Certo. Já no caso da dinâmica molecular, diferente do áfilo molecular, é um negócio mais sofisticado, né? É. Então, aqui você vai ter também o movimento que tem uma flexibilização dos fragmentos da proteína, né? Então, tanto o ligante vai se mover, de certa forma, né? Mudar as conformações ao longo do tempo, como também a proteína ela vai ter a flexibilização dos seus fragmentos, né? Como a gente pode ver aqui nesse primeiro exemplo e como a gente pode ver no segundo exemplo. Aí, pra quem não sabe, é o seguinte, você tem lá o ligante, você tem lá a proteína. Você vai saber através da dinâmica molecular se aquele ligante realmente ele consegue ter uma interação significativa com a proteína. Porque a proteína, se ela for uma enzima, né? O sistema enzimático, ela vai ter ali um sítio ativo. Se aquele ligante realmente se encaixa ali ou não. Se ele não se encaixa, a dinâmica molecular vai dizer, ó, não se encaixa, esse ligante aqui ele não é bom pra esse sistema. E se ao longo do tempo também ele consegue ficar no sítio, né? No sítio de ligação. Então, a utilidade também pra isso. Bacana. Então, né, eu fiz só apenas um cálculo pra eliminar, né? Pra tentar ver mais ou menos como ocorrem essas interações, né? Eu fiz um doc no complexo AC2. Por enquanto, por enquanto só tem esses resultados aí, né? Isso. Já tem em 1.61. Né? Esse alvo, que é a AC2 Spike, você consegue o código PDB através do código PDB, você consegue a estrutura 3D também. E o PEPTID você consegue. PDB, pra quem não sabe, é um banco de dados de proteínas, né? De sistemas proteínas aí. Então, utilizei, né, de 100 corridas independentes e fiz um docking global, né? Pra saber mais ou menos como ocorrem essas interações. Ah, ok. Então, quando eu fiz esse docking, né, eu obtive um resultado que eu achei interessante, né? Apesar de ser um resultado preliminar. Isso seria a presença do ATN-161 próximo aqui a que eu coloquei em amarelo, o domínio de ligação RGD, né? Ok. Então, ele está se ligando a um sítio vizinho ao RGD, que é uma das hipóteses que pode dizer, explicar o porquê da inibição, da diminuição da carga viral. Seria ele se ligar a um sítio vizinho e inibir o outro domínio de ligação, né? Ok. Mas como a gente pode perceber, ele também se ligou aqui na de azul eu coloquei as 2, né? Ele se ligou também em outros domínios, né? Então, o que a gente pode propor? Como eu utilizei, né, essa estrutura não é estrutura pré-fusão, né? Se a gente lembrar daquele mecanismo. Então, a gente tem que também fazer um doc com a estrutura pré-fusão, por exemplo, né? Estrutura pré-fusão que também tem uma mudança conformacional em relação a essa, né? O que já para quem está iniciando agora, essa questão da química computacional toda, ela tem uma base não só teórica, mas ela também tem uma base que se tem uma base também que ela uma base no sentido experimental, não é uma coisa simplesmente de você ali realizar, tem que ter toda uma situação também experimental, porque aí a química computacional ela vem com esse auxílio à parte experimental, né, cara? Com certeza. Então, além desse que é um cálculo preliminar, né, então a gente tem que também realizar o cálculo para que todos aqueles outros ligantes, né, as integrinas, então a gente tem que ver aquelas hipóteses também, e também temos que ver, porque de certa forma, além da gente ter esse resultado, esses outros resultados aqui se tornam meio que um problema se realmente acontecerem, que como já foi mostrado que a C2 ela tem uma função importante, né, que é a de regularizar, de regular, então a gente também não pode inibir a C2, né, que no início foi um dos caminhos que muitas, muitos pesquisadores tentaram, né, porque também há um dano se você inibir esse receptor, então a função biológica é muito importante. Ok. Então esses são nossos resultados preliminares, né, então ainda tem muito trabalho para fazer, tem muita coisa para estudar também, né, porque como o Alan falou, a química computacional olhando assim de perto, você pode, de perto assim não, de primeira, né, você pode pensar, então é só realizar essa simulação e ver no que vai dar e você pode dizer alguma coisa, tem toda uma situação muito pesada por trás, meu amigo, bem extensa, bem extensa, bem extensa. Eu não vou dizer daquilo que o teu orientador falou naquele dia lá da... Na defesa, né? Ele disse, olha, você vai levar muito tempo para entender a parte da dinâmica molecular, um ano, seis meses, dependendo do indivíduo, mais, requer um esforço muito grande para você compreender o processo de tudo isso daí. Sim, além disso, também há várias limitações, né, que também tem que ser estudadas, né, tanto para o doco como para a dinâmica molecular. Então, é importante saber que tem todo um fundamento por trás também, tanto fundamento teórico como também um fundamento experimental, né, que não adianta a gente só propor as coisas pensando que vai dar certo, a gente também tem que ver como acontece da forma experimental. Tá ok. Então, a princípio, meus agradecimentos aqui vão para a PUC, né, para a CNPq, pela concessão da bolsa e pelo laboratório que estou fazendo parte atualmente, que é o laboratório de fluido complexo. Além também agradecer o convite do Alon, né, e o nosso laboratório também de química computacional da UESP, né. Ok. Valeu, Gelson, valeu aí pela apresentação, cara. muito obrigado aí pelo tempo disponível, tá ok, por disponibilizar esse tempo aí. Quando carregar aqui o vídeo eu vou postar lá no canal, certo? Muito obrigado aí por tudo, cara, boa sorte no desenvolvimento do teu trabalho, muito show, certo? Muito show mesmo do teu trabalho. Acredito que sexta-feira eu vou fazer uma pequena entrevista com a Raila. Foi show de bola. Raila aí, uma mulher da ciência. Então, assim, cara, valeu, certo? Então, pessoal, aí, poste aí o vídeo, vou postar o vídeo, curte o vídeo, compartilhe, se inscreve lá no canal. Vai dar certo. E vai dar certo. Valeu, cara. Valeu. Valeu, e Alan, tamo junto aí. Ok, valeu. Deixa eu parar aqui a gravação.